O Natal passou, mas ficaram aqueles presentes que as pessoas ganham, muitas vezes na cor errada, fora do gosto ou do tamanho. A dona Sônia veio trocar o presente que o marido ganhou. Que não serviu para o marido. Foi presente de amigo secreto, né? Aí ele experimentou e não serviu. Aí hoje eu vim trocar. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os lojistas não são obrigados a trocar produtos por motivo de gosto ou tamanho. Sendo esta uma mera liberalidade ou até uma forma de fidelizar o cliente. Muita gente que confunde, né? Achando que o lojista é obrigado a fazer a troca, quando na verdade é uma mera liberalidade, né? É um agrado que o lojista fornece para a pessoa que adquiriu na sua empresa. Nesta loja, a troca é realizada porque a empresa acredita que é até uma oportunidade de conseguir novos clientes. Nós enxergamos a troca como uma oportunidade de conquistar novos clientes, né? Muitas pessoas ganham o presente da nossa loja e nunca tinham vindo até aqui. Então, quando eles vêm para fazer essa troca, é uma oportunidade que tem de conhecer a loja, de conhecer o produto, de ser bem atendido, né? E a gente continuar com esse cliente daí para frente. Prazo para a troca na loja que a Eliene é gerente varia de 5 a 30 dias, dependendo do produto. Nossa política é bem definida, né? Nós temos um prazo de 7 dias para compras normais. No caso de presente, a gente concede 30 dias de prazo e peças íntimas a gente não troca. Segundo a coordenadora do Procon, ao efetuar a troca, deverá prevalecer o valor pago pelo produto, mesmo quando houver liquidações ou aumento de preço. Caso o lojista faça a troca, tenha a política de troca, ele já tem que deixar especificado para o consumidor quais são os critérios dessa troca, né? O que ele preza, se entrega nota fiscal, se entrega cupom fiscal, se entrega etiqueta. Então, são várias regrinhas que o lojista pode estipular, inclusive em relação ao tempo de troca, a partir de que dia que pode trocar. Se o consumidor comprou um produto por valor X, tem que ser levado aquele valor para fins de troca, mesmo que posteriormente o lojista venha fazer alguma promoção. Caso o produto comprado apresente algum defeito ou problema, dentro do prazo da garantia, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar. Se esse produto veio com defeito, seja na loja física ou na compra virtual, o consumidor tem o prazo da garantia legal, né? Então, dentro daquele produto durável, 90 dias, o consumidor pode, dentro desse período de garantia, solicitar o reparo. Para reparo, o fabricante tem 30 dias para fazer esse reparo para o consumidor. Caso não seja feito, impossibilitado de fazer o conserto, o consumidor pode sim, aí sim, exigir ou a restituição do valor pago ou a troca por produto, por outro produto novo. Nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras pela internet, o consumidor pode desistir da compra. É o direito de arrependimento. O consumidor que comprou pela internet, ele tem o direito de sete dias, né, após o recebimento do produto, a se arrepender ou pedir a troca. Então, é direito dele, né, ao contrário da troca do estabelecimento comercial, que é uma liberalidade da empresa. Então, se o consumidor adquirir um produto e, por qualquer motivo, quer desistir da compra ou promover a troca, ele pode fazer dentro do prazo de sete dias. E aí E aí E aí E aí